O FESTIBAL DE BEM ESTAR Olá, bem-vindos à 16ª edição do Festival de Bem-Estar Feira Alternativa Lisboa 2021. Depois do interregue do ano passado, pelas razões que todos sabemos, aceitamos o desafio de relançar o evento este ano a realizar aqui no lugar que todos conhecem, o Inatel Parque de Jogos do 1º de Maio. O evento só vai ser possível devido ao nosso sentido de responsabilidade, baseando em dois pequenos detalhes. O cumprimento da legislação em vigor no momento do evento e o respeito por todos. Neste sentido, já podem efetuar as vossas inscrições através do site, que está aqui em rodapé, e em caso de dúvida, contácte-nos. Conte convosco! Tchau! Amém.